Mas e aí, o Karatê presta ou não presta para o MMA? E para brigar na rua também, né? Esse cara nada conhecido vai falar sobre isso para vocês aí, simbora. Para você que gosta de vídeos sobre conteúdo de Karatê aqui no canal, eu sei que você vai curtir, se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, e compartilhar com os amigos esse vídeo. E conhecimento nunca é demais para ninguém. Se você está atrás de livros sobre Karatê, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você clica lá no site de confiança daquela coleção O Melhor do Karatê, eu sei que muita gente já tem, mas às vezes a gente tenta comprar e tem loja que não tem todos os livros na sequência e etc. Sai de confiança, clica lá, adiciona no carrinho, chega na praticidade da sua casa. Para quem mora no Brasil, tá? Agora chega de atrapalhar o vídeo de vocês e tenham todos um bom vídeo, valeu. Hey people, as pessoas perguntam é, e tem sim superpoderes, olha isso aí. Hey people, para quem não me conhece, eu sou Stein, no meio da faixa preta de Karatê, quinto dan, Shotokan e atleta da seleção polonesa de Karatê. E a gente veio hoje comentar sobre esse vídeo do Minotauro, né? Esse lutador nada famoso de MMA, e eu acho que ele sabe um pouquinho assim sobre, né? Lutas assim, tá bom? Vamos lá, só pegar o fone aqui, peraí. Tem todos os golpes. Entendi. Nossa, mas assim, tem alguma, tipo, Karatê, tu não usa tanto no MMA, usa? Não. Cara, posso falar. Tem o Lioto. Não, é, mas ajuda, é a melhor luta a distância que tem. O Karatê? É, por, 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 por. Tudo bem que o Igor não é um especialista, cara. Tudo bem, né? A praia dele é outra, ele já deve ter feito alguma arte marcial. Ele até fala, ah, tem o Lioto, né? E o Lioto não usava Karatê, não? Aff, é. Eles fizeram muito semicontato, né? Aham. Então você tem que tocar, e pra isso tocar, você tem que ir até o cara e voltar. Tá vendo? Semicontato. E eu não sei onde é que o Karatê ficou com essa fama de que a gente não toca, a gente não... Não, mas vocês lutam, né? Adulto, não sei o que, o pessoal tá todo arrombado, não sei o que, mas vocês não tocam não, né, cara? Vocês... Mas não pode bater não, né? Poxa, velho. Se não bater não é ponto. É. Na luta normal, você anda assim, ó, ó. Uma perna puxa, a outra vai. A perna de trás puxa pra passar. No Karatê eles andam assim. Aham. Eles avançam andando. Então é a luta de avanço pra ataque, a luta mais repetitiva. Pode crer, se na rua talvez o Karatê seja bom assim. Pô, por caramba. Traduzindo aí o que ele falou, porque cortou o vídeo aí ele falando assim com as mãos. A gente anda batendo, né? A gente anda num passo tem um golpe, dois, às vezes três, mas num passo dois golpes é isso aí. Isso é um negócio bem característico, né? É o tal do Kihonzinho bem chato, que a galera não quer treinar. Tá aí. Porque senão você não pode sair, né? Você bate e sai. É assim? Você pô. Tá vendo? Bate e sai. Aí o cara tava tentando me explicar, o italiano tava tentando me explicar na regra da entidade dele lá que você não pode bater e voltar. Você tem que bater e botar pro lado. E eu fiquei tentando perguntar. Mas isso não tem lógica, porque o Karatê você tem que ir e voltar, né? E etc. É uma luta que você... Eu consigo chegar na luta no boxe. Como é que eu vou chegar até você? Não dá. Eu tenho que dar dois passos pra chegar. No Karatê eu dou... Eu praticamente dou um. Eu atravesso a perna. A movimentação já tá no golpe. Muito mais rápido. No Karatê é muito mais rápido. Tá vendo? No Karatê é muito mais rápido. Pode crer, pô. Dá hora. Não sei o que é isso. No Karatê é muito mais rápido. É porque rola umas polêmicas com algumas artes chinesas ou asiáticas que, tipo, parece mentira às vezes, tá ligado? São meio uma dancinha, né? Tudo tem assim. Porque as lutas mais contundentes é o Muay Thai, o Boxe, o Jiu Jitsu. São as que derrubam a lote. Mas todas valem. Tá vendo, pessoal? É aquele negócio do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, normalmente mais o seu ego é menos inflado. Minotauro tem bagagem pra caramba. Conhece muito lutador e etc. E ele falou que todas as lutas valem. É aquele negócio. Não é uma arte marcial. É o lutador. Então é isso, pessoal. É sempre bom ouvir alguém com bagagem, com experiência e com know-how pra poder falar da importância do Karatê dentro de outro formato de competição, como no caso é o MMA. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!